Mas posso deixar dessa forma? Então vou deixar assim. Para acabar a minha reseta coloco a liga neutra, 5 gramas, que é um sólido diferente e tenho que acabar a minha reseta em 1000. Por quê? Porque todos esses calculos, ah, desculpe, antes de acabar nosso poder adicionar, vamos ver se está no parametro, 159, 160, 165 está perfeitamente na metade do parametro, praticamente, porque o parametro vai de 150 a 180, então ele está perfeitamente dentro do meu parametro, não tinha calculado porque já tinha visto que estava no parametro, aqui será só fechar minha reseta em 1 kg. Vamos ver, vamos sumando toda essa coluna, me dará 1 kg e 32 gramas, ou seja, estamos passando de 32 gramas a quantidade de 1 kg, eu posso tirar 32 gramas de leite, que virarão 568, sem fazer muitos calculos, porque tirei praticamente nada. A minha reseta está balanceada. Ok? Então, repito, esqueçam esses médicos velhos, sem sentido nenhum. Ok? Agora, uma vez mostrado isso e uma vez que eu mostrei como substituir uma coisa para outra, quero também falar sobre outro assunto que muitas vezes eu vejo que é um erro que muita gente faz. Qual é esse erro? E, agora, vamos fazer alguns exemplos falando de custos, preços. Ok? Ah, agora, eu encontrei um creme de leite com 19% de gordura, que custa, faço um exemplo, 10 reais, litro ou chilo, tanto faz. Ah, eu encontrei dentro da 2 briga aí, no? Da embalagem, 10 reais. Quando, sei lá, tem outro creme de leite com 35% de gordura, que custa 16 reais. Muita gente, qual é o erro que faz? Ah, esse é mais caro. Eh, não. Temos que ver a paridade de gordura. Que quer dizer isso? Que, para atingir meu objetivo, faço um exemplo, se eu quero colocar 50 gramas de gordura na minha receita, preciso ainda de colocar 50 gramas. Com esse, bastará 143 gramas. Se eu tenho que colocar através desse, vou ter que colocar 263 gramas. Agora, 263 gramas desse, me custa 2 reais e 63 centavos. 143 gramas desse, me costará 2 reais e 28 centavos. Ou podem ver, para atingir a mesma quantidade de gordura, esse é mais caro que esse. Então, qual é o conselho, gente? Não olio é só o preço. Tem que olhar a paridade de gordura, porque a gente precisa desses ingredientes para colocar gordura. A paridade de gordura, qual é o mais caro? Ah, a manteiga me custa, sei lá, 28 reais o chilo. Ok? A manteiga. A manteiga tem um 82%, geralmente, 80-82% de gordura. A paridade de gordura, ou seja, se eu tenho que colocar 50 gramas de gordura através da manteiga, quanta manteiga tenho que colocar? Temos que colocar 60 gramas de manteiga. Que, em dinheiro, em preço, quanto estou pagando esses 60 gramas de manteiga? Ou seja, quanto me custa depois na minha receita? Me custará 1 real e 68. Como podem ver, aumentou o preço. Mas se eu olho só o preço, não faz sentido nenhum. Isso acontece por muitos ingredientes. Já ouvi falar, ah, não, o cacau em pó é mais caro do chocolate. Pode ser? Mas a concentração de fibra no cacau em pó é muito mais alta da concentração de fibra do chocolate. Quem siga a gente e quem fez nossos cursos sabe que quando vamos fazer uma receita de chocolate, a gente cria a intensidade de sabor, matematicamente, através da quantidade de fibra de cacau. Então, se o cacau tem uma concentração muito mais alta, mas muito mais alta de fibra de cacau, respeito a um chocolate, o que quer dizer? Que eu terei que colocar menos quantidade. A paridade de fibra, qual é que custa mais? Então, repito, muitas vezes estamos jogando dinheiro. Por quê? Porque, ao melhor, olhamos só o preço. É claro que, se eu olho só o preço, ah, um quilo desse custa 10 reais. Um quilo desse é 16, um quilo desse é 28. Vou usar essa? É. É o mais caro dos três. Então, temos que saber fazer as contas para economizar em nosso sorvete e também para fazer uma boa receita. Ok? Então, para essa videoaula é tudo. Espero que vocês tenham entendido a importância do balançamento. Por quê? Porque se a gente sabe balancear bem uma receita, economiza dinheiro, tem uma estrutura melhor, é um sorvete ideal para nossos clientes. Ok? E, além disso, digamos que podemos, como podem ver, basear nossa receita também, temperatura de serviço, para que o nosso sorvete não seja nem duro e nem mollo. Por quê? Porque esse é o método mais preciso. Ok? Bom, agradeço a todo mundo por ter olhado essa videoaula. Espero todos vocês nos nossos canais Instagram, YouTube, Facebook, nas nossas lives de quarta-feira, que temos sempre, toda quarta-feira, às 20h05, para aprender sempre mais sobre esse fantástico mundo e, repito, para aprender coisas que geralmente ninguém fala. Tchau, pessoal!